Manda Pancanejo Ei, 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 ei Cantu de uísque com a mulher Carro de sol, saca e vou casar Olha se eu já fui detetor Hoje eu sou patrão, meu perigato Sem nada, canto com pausa Passa a mão no cabelo A gente sucia e rebola Eu fico doido, sarado Já tô preparado, meu perigato Sem nada, canto e fica do meu lado Se tem competição, só vambora Alô, perigato Alô, perigato Alô, perigato Alô, perigato Banda, banca, nejo Alô, perigato Alô, perigato Alô, perigato Alô, perigato Alô, perigato Fim de semana, tô na bala Cantu de uísque com a mulher Carro de sol, saca e vou casar Olha se eu já fui detetor Hoje eu sou patrão, meu perigato Sem nada, canto com pausa Passa a mão no cabelo A gente sucia e rebola Eu fico doido, sarado Já tô preparado, meu perigato Sem nada, canto e fica do meu lado Se tem competição, só vambora Ei, 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 ei É a banda Panjanejo, a pegadão mais quente do borró